A região sudoeste de Goiás tem aproximadamente 720 mil habitantes distribuídos em 31 cidades. É uma das localidades mais promissoras do estado e nos últimos 20 anos foi a que mais cresceu em Goiás. É parte do coração do estado de Goiás porque lá está concentrada boa parte da agroindústria goiana e também de boa parte dos grandes eixos de produção de soja e produção de outras commodities que nós exportamos. Isso gera empregos diretos e indiretos, isso abastece a economia goiana. Então é uma das regiões que nos últimos 20 anos mais cresceu sob o ponto de vista do PIB e também sob o ponto de vista do desenvolvimento e infraestrutura dos municípios lá para dar conta de atender essas necessidades e a cadeia produtiva. Quando o assunto é política, duas cidades da região sudoeste chamam muita atenção, Jatai e Rio Verde. As duas cidades podem contribuir e muito para o desenvolvimento de Goiás, seja pela quantidade de habitantes ou pela importância econômica que elas têm. A relevância econômica acaba dando uma relevância política muito grande porque essa relevância econômica, que é a expansão do aumento populacional, gera um maior fluxo de eleitores para a região também e isso faz com que ela cresça em termos políticos a sua relevância. Portanto, os políticos que lá prosperam e que vão conseguindo construir grupos tendem a permanecer e crescerem no cenário estadual, no cenário até mesmo federal. Rio Verde é a mais antiga, com 175 anos. A cidade respira agronegócio e é considerado o segundo maior polo produtor de soja do Brasil. E é lá que acontece a Tecno Show Comigo, uma das maiores feiras de tecnologia para o agronegócio, que este ano movimentou cerca de R$ 9 bilhões em negócios. E representa a quarta maior economia do estado, com PIB de mais de R$ 16 bilhões. Jatai também tem sua importância no cenário estadual e é a segunda maior cidade da região sudoeste. A cidade é a maior produtora de milho do Brasil e tem uma das logísticas para o escoamento da produção mais invejáveis do estado, pois é cortada por diversas rodovias que ligam Jatai aos quatro cantos do Brasil. Juntas, as duas cidades conseguem eleger facilmente deputados estaduais e federais. Por isso, muitos grupos políticos buscam prosperidade na região para ganhar visibilidade e espaço em Goiás. Você tem uma espécie de hegemonia que vem sendo construída entre um bloco governista, quase sempre em um acordo entre o partido do vice-governador e o partido do governador, que formam ali as chapas que tendem a serem majoritárias nas disputas agora à prefeitura. Mas sempre você tende a ter também oposições, que tende a ser uma oposição construída entre grupos que não conseguiram se integrar aos grupos que hoje estão no poder e também amparados pela força dos partidos de oposição. Em Jatai, quatro pré-candidatos devem disputar as eleições municipais. Humberto Machado, do MDB, é o atual prefeito de Jatai e candidato à reeleição com o apoio do governador do estado, Ronaldo Caiado. Começou na política como vice-prefeito e secretário de obras. Já foi eleito em cinco mandatos. Geneilton Assis, do PL, é o atual vice-prefeito da cidade. Empreendedor, administrador de empresas, palestrante e professor. Atuou em cargos públicos como secretário de gestão e planejamento, acumulando também a pasta de ciência, tecnologia e inovação no município entre os anos de 2013 e 2016. Flaviane Scopel, do Republicanos, é advogada, especialista em mediação e vice-presidente do Partido Republicanos. Nas eleições de 2020, Flaviane chegou a disputar a prefeitura. Em 2022, foi candidata ao cargo de deputada federal e a mais votada da cidade, mas não conseguiu ser eleita. Soraya Rodrigues, do PT, é pedagoga, ex-vereadora e presidente da Câmara Municipal de Jatai. Já em Rio Verde, cinco pré-candidatos disputam o executivo. Wellington Carrijo, do MDB, é médico e servidor público municipal. Tem apoio do governador Ronaldo Caiado e do atual prefeito, Paulo Duvalli. Daniel Cunha, da Câmara, do Partido Novo, é agropecuarista, empreendedor, dono de construtora e incorporadora de imóveis. Também está à frente de condomínios empresariais e residenciais na região. Lissauer Vieira, do PL, é produtor rural e empresário. Ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás por quatro anos. Oswaldo Fonseca, do Republicanos, é médico, produtor rural e empresário. Foi candidato a prefeito de Rio Verde em 2020 com quase 42% dos votos válidos. Carlos Cabral, do PSB, é natural de Rio Verde, formado em direito e servidor de carreira do Poder Judiciário, como oficial de justiça. Foi eleito deputado estadual em 2010 e atualmente está no quarto mandato parlamentar, sendo o primeiro deputado rioverdense com o maior número de mandatos no Parlamento Goiano. Atualmente é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.